Boa tarde, presidente Egídio. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. E desde já agradecendo a oportunidade de virmos aqui falar um pouco sobre o nosso Centro de Inovação Blumenau e também sobre a rede catarinense dos Centros da Inovação. Eu vou pedir para a técnica colocar um material de apoio que eu trouxe aqui para acompanharmos essa fala. Então, começar falando que esse é um projeto do governo do Estado de Santa Catarina, que pretende implantar no nosso Estado 15 Centros de Inovação num primeiro momento. Esse projeto foi, na verdade, uma busca para fazer o Estado de Santa Catarina um Estado ainda mais inovador. Santa Catarina sempre foi um Estado bastante diversificado e à frente quando se fala em inovação e empreendedorismo. Hoje nós somos o segundo Estado mais inovador do país. Ficamos apenas atrás de São Paulo. E todo esse movimento tem o intuito de manter o Estado inovador e impulsionar cada vez mais a nossa economia. E nesse momento aí de pós-pandemia, se podemos chamar assim, fica ainda mais especial um projeto desta natureza. Então, tomei a liberdade de trazer aqui um material de apoio, porque depois dos 60 a gente não acredita muito na memória, então eu preciso de alguma coisa para me apoiar aqui. Então, a rede atual dos Centros de Inovação está constituída dessa forma. Nós temos três arranjos para esses centros. Um dos arranjos é o que a gente chama de Centros de Inovação Próprias, em que o governo do Estado, através do projeto do Pacto por Santa Catarina, repassou o recurso para a construção de um centro de inovação, de um prédio. E o município acabou cedendo um espaço, ou um terreno onde fosse construído esse prédio. Aqui em Blumenau, quem cedeu esse espaço foi a FURB, por dois motivos. Ela é uma entidade municipal, é uma autarquia nossa, e depois é muito interessante ter esse centro de inovação junto com o Campus 2, que é onde ele está hoje, porque lá estão todos os nossos laboratórios, principalmente das engenharias. E foi uma decisão bastante acertada à época. Então, esses são os centros distribuídos. Então, os centros próprios, nós temos esses 11 distribuídos que estão lá na cor verde. Temos dois centros de inovação que são privados, um deles em Joinville, que é dentro do Perini Business Park, e outro que é o Acate, em Florianópolis. E temos dois de iniciativa do município, que são os municípios de Videira e Caçador, em que o município cedeu o espaço, e agora o governo entra apenas com os... o governo do Estado entra com os recursos para tocar os projetos. E essa foi sempre uma preocupação que a gente teve. Não é o prédio que vai trazer a inovação para cá, mas aquilo que vai acontecer dentro desse prédio e em torno dele com todos os atores da inovação da região. O que nós vamos fazer lá dentro? E isso aqui é um guia que veio e vai ser executado por todos os centros de inovação. Temos quatro grandes missões lá. O primeiro deles é ativar o ecossistema de inovação. O que é isso? É mapearmos todos os atores do ecossistema e procurarmos fazer com que a gente trabalhe em conjunto, alinhando as iniciativas, evitando sobreposições e assim por diante. O segundo deles é criar a cultura inovadora e empreendedora. Nós precisamos, e isso é forte, essa falta de cultura que nós temos de pensar em inovação, pensar em formas diferentes de fazer as coisas. Normalmente, os gestores estão muito acomodados na forma com que as coisas estão sendo feitas, e é muito mais fácil cruzar os braços e dizer, em time que ganha não se mexe. Mas o que nós temos que fazer é pensar diuturnamente nessa questão de trazer inovação e incentivar o empreendedorismo. A terceira missão nossa é gerar e escalar negócios inovadores. E isso aqui nós temos em Blumenau, o Instituto GENE, dos quais o professor Matias já esteve lá como nosso diretor e assim por diante, que é uma incubadora que nasceu em 1996 dentro da FURP, como um projeto de inovação, e a partir de então continua trabalhando fortemente nessa questão de gerar novas empresas, auxiliar os empreendedores a traçar os bons caminhos para que seu negócio frutifique efetivamente. E, por último, ajudar as empresas estabelecidas a inovar. E aqui parece uma coisa simples, nas empresas grandes estabelecidas, deveriam pensar em inovação e caminhar forte nisso. Qual é o problema das empresas estabelecidas? Elas são cobradas por resultado, por metas a serem atingidas. E sempre que a gente tenta fazer alguma inovação lá dentro dessa estrutura, a reação é imediata. Os gestores serão cobrados pelo resultado, e não pela inovação. Então, é um trabalho especial que nós temos que fazer aqui para fazer com que essas instituições comecem a passar fora da sua caixinha e assim por diante. Não vou falar dessas funções, mas nós temos 10 funções a serem executadas lá dentro e 59 subfunções. Eu só trouxe o quadro aqui para dizer que nós temos muitos projetos a serem feitos. Projetos que começam desde a governança do ecossistema até desenvolvimento da comunidade, onde vem toda a inovação social. E aqui nós temos que trabalhar fortemente. Eu sempre digo que talvez a primeira função devesse ser a comunidade, e depois vir as outras funções. Falar pouco agora. Então, essa é a rede catarinense de centros de inovação, a gente está trabalhando na conexão desses 15 centros, e nesse momento está sendo construído no Estado um decreto que vai definir quais as condições para a criação de novos centros, e quais as condições de permanência na rede catarinense daqueles centros que já estão instituídos. Ou seja, nós teremos indicadores para serem atendidos, e se esses não forem atingidos dentro dos prazos estabelecidos, os centros serão descredenciados. Para que isso não se transforme meramente em um condomínio, mas sim em um centro que seja vivo. Tanto é que todas as empresas instaladas hoje dentro do nosso centro têm um deadline. Elas podem ficar lá no máximo três anos, porque nós precisamos oxigenar aquilo lá. Falar um pouco agora do Centro de Inovação Blumenau, e do Distrito de Inovação de Blumenau. Falar que quem hoje faz a gestão daquele espaço é o Instituto GENE, que foi transformado, o seu estatuto foi adequado para que nós pudéssemos atender tudo aquilo que um gestor de um espaço desse tem que atender. E reconhecidos agora também como organização social, o que nos facilita e ajuda um pouco na questão do trato com os entes públicos. Dá um pouco de flexibilidade aí. Então, a FURB nos contratou por um contrato de cinco anos, então esse contrato vai até 2024. No que nós estamos botando foco lá? Nós definimos aqui seis eixos, dos quais cinco eixos já são definidos pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e do município de Blumenau, que são aqueles cinco eixos básicos. Tecnologia da informação, eletrometal mecânico, o eixo têxtil e de confecção, o eixo da saúde e o eixo do comércio, que também está dentro do nosso PDEM. Além disso, incluímos aqui o turismo, que eu acho que a gente tem que pensar fortemente em modelos diferentes aqui de gestão do nosso turismo, e também energias renováveis. Então, de preferência, nós trabalharemos nesses eixos, nesses setores. Isso não quer dizer que a gente vai virar as costas para outros setores que quiserem fazer inovação. Algumas formas, ou as principais formas de conexão com o centro de inovação. Então, como é que eu faço para ir para o centro de inovação? Então, nós temos lá três formas para ocupar espaços físicos dentro do prédio. Lembrando que nós temos um prédio de cinco andares, 4.200 metros quadrados, e, felizmente, depois de 45 dias da inauguração, que aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado, nós estamos já totalmente lotados. E temos agora uma fila de espera de três projetos que estão querendo entrar no centro. Isso é um problema bom, por um lado, porque a gente atingiu a meta rapidamente, e, por outro lado, nós temos que buscar mais espaços. E esses são os projetos para o próximo ano. Então, nós temos lá um edital de chamamento público, lembrando que aquele é o espaço público, gerido por uma organização privada, mas é público. Então, nós temos um edital de fluxo contínuo, aberto, e todo mundo que quiser fazer parte daquele espaço lá, submete o seu projeto. Três formas. Um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que pode ser uma pessoa, um grupo ou uma empresa. Empresas que tenham projetos inovadores, então, empresas normalmente já constituídas e querem inovar. E os projetos de incubação. Então, alguém que quer constituir um novo negócio, precisa de ajuda, nós estamos lá para isso. Então, são as três formas de pleitear um espaço físico lá dentro. Na nossa incubadora, nós temos também a opção de fazer incubação virtual. Ou seja, o pessoal não precisa necessariamente ir para lá. Ele pode continuar trabalhando na sua garagem em casa e só receber todo o apoio para desenvolver isso, que normalmente acontece. Temos dois programas para buscar competências no mercado, que é o primeiro, que é o Gene Experts. Para nós fazermos inovação, nós precisamos primeiro mapear quais são os especialistas, quem são as pessoas que eventualmente podem nos ajudar a desenvolver novas ideias e dar apoio para aqueles que precisam de alguma forma de ajuda. Então, nesse programa Gene Experts, as pessoas se inscrevem, qualquer um de nós pode se inscrever lá e vai falar em nome do Centro de Inovação, em nome do Gene. E a única contrapartida que ele tem, essa pessoa, esse profissional, é ceder quatro horas gratuitas por mês de consultorias para nós, para discutir algum assunto, fazer uma palestra, e assim por diante. Então, para os profissionais, isso é um cartão de visita, ele pode falar em nome do Centro de Inovação, e quem já visitou isso lá sabe a energia que nós temos dentro daquele prédio. Elas todas estão convidadas para ela nos visitar no dia que quiserem. E, especialmente amanhã, às 15 horas, quando nós teremos lá um evento de comemoração do nosso primeiro ano. E um outro que é um projeto de embaixadores, porque o Centro de Inovação Blumenau terá inicialmente a cobertura de todos os municípios do Vale Europeu, excetuando dos 14 municípios, a gente excetua aqui três municípios, que é o município de Brusque, Guabiruba e Botiverá, que serão atendidos pelo Centro de Inovação de Brusque. Lembrando que no Vale de Itajaí, em todo o vale, nós temos quatro centros de inovação, de Itajaí, Brusque, Rio do Sul e Blumenau. É a região do Estado que mais recebeu os centros de inovação. Felizmente, a rede aqui vai ficar ainda mais forte do que nas outras regiões do Estado. E, por último, os nossos patrocinadores, que são todas aquelas empresas que gostariam de estar conosco, mas que não precisam ter um espaço físico. Então, eles nos ajudam com serviço. Por exemplo, Unifique nos dá internet gratuita para ter a sua marca associada ao Centro de Inovação. E, assim, temos hoje 11 patrocinadores que nos ajudam. E, de novo, aqui, eles já estão nos ajudando com mais de 20% do nosso custeio. Então, eles não precisam estar lá dentro, mas nos ajudam a pagar as contas e permitir que a gente possa ajudar depois outras organizações com valor muito menor do que valores de mercado. Alguns números desse primeiro ano, e eu serei rápido aqui, porque o meu tempo está se esvaindo. Então, nesse primeiro ano, o que nós conseguimos lá dentro daquele espaço? Nós temos hoje 32 projetos, a soma total aqui. Então, são 32 empresas e negócios que estão lá dentro daquele espaço. E fazendo inovação do jeito que ela tem que ser feita, com gente esbarrando em gente. É assim que a gente faz inovação. Então, a gente tem um empreendedor que está começando a desenvolver sua ideia, e lá dentro tem o pessoal de banco, lá dentro tem uma Hering, tem uma Autona, que tem uma experiência já centenária, trocando ideias e trocando energia no dia a dia. É assim que se faz a inovação. Por isso da importância do prédio. Alguns números aí, começando no número de pessoas envolvidas nesse projeto. Nós temos lá desde pessoas jurídicas, seletistas, estagiários, bolsistas, os próprios sócios que trabalham no dia a dia, que não são só cotistas, mas também atuam no dia a dia. Então, nós temos hoje uma quantidade, e agora não vou saber aquele número lá, porque me colocaram aqui a pessoa na frente, mas nós temos uma quantidade de pessoas trabalhando lá, 185 pessoas no primeiro momento. Muito obrigado. E voltou. 341 pessoas que estão lá relacionadas, relacionadas aos negócios que estão lá dentro. E efetivamente, trabalhando lá no dia a dia, nós tínhamos 126 na inauguração, nos primeiros projetos, e hoje temos 344 pessoas lá dentro, trabalhando efetivamente. Falando de pessoas que trabalham lá no seu dia a dia, fora todos os eventos que acontecem. Então, tem dias que nós temos lá mais de 500 pessoas naquele espaço lá, e consumindo aquela energia toda. Em termos de valores, começamos com o valor de folha de pagamento da ordem de 326 mil, e hoje nós estamos com quase um milhão de folha de pagamento naquelas pessoas que trabalham lá, são 984 mil. Então, alguns números que mostram que aquilo está efetivamente dando resultados. faturamento mensal, que nós temos no início do nosso projeto, girava em torno de 1 milhão e 320, e hoje isso quase triplicou, e estamos com 3 milhões e 450 mil de faturamento lá dentro. Isso já começa a gerar algum tipo de imposto, como o ISS, como o INSS. As empresas lá instaladas, elas têm hoje, de clientes pagantes, 3.306 empresas pagantes. Ou seja, os clientes nossos já ativam a economia com 3.306 clientes. Não pagantes também tem algum número aí, tínhamos 119, agora temos 1.410. E, para provar que a gente está conseguindo trabalhar de forma correta, lá temos o índice de insatisfação aqui, que no início, quando as empresas começaram para lá, esse índice está só em 8.9, e hoje esse índice já está em 8.9, e agora tem 9.3. Ou seja, já temos o reconhecimento da comunidade de forma geral. Em termos de investimentos, essas empresas atraem investimentos de fora para desenvolver seus negócios. Nós tivemos cinco empresas que já foram investidas lá, que resultou no valor total de investimento da ordem de 9 milhões. Com investimentos desde investimento anjo, sócio-investidor, duas subvenções que vieram do Acelera Startup, ou seja, startups que têm sucesso lá dentro e receberam recursos já para seus negócios. E o investimento Série A, que veio dos Estados Unidos, para uma empresa que foi de 8 milhões e uns quebrados. Uma só empresa com investimento internacional. Essas são as empresas que nós temos incubadas lá hoje. Essas algumas das empresas que estão residentes, levando para lá os seus projetos. E, por último, falar aqui um pouco do nosso distrito de inovação. Porque esse projeto, ele tem um centro de inovação, que é um prédio, que é um ponto focal, onde as coisas normalmente acontecerão no dia a dia. Mas, no entorno do centro de inovação, nós vamos trabalhar, e já estamos trabalhando isso, com todos os atores do ecossistema. A gente sempre fala da quadro para eles aqui. Aqui a gente fala do setor público, setor privado, a academia e o terceiro setor trabalhando em conjunto. Então, nós estamos trabalhando nessa região, que já foi delimitada. Ela começa onde está o campus 1 da FURB, e vai até lá na rua Santa Catarina, onde fica a ponte. Esse é o espaço territorial que será definido. Certamente, isso terá que passar aqui pela Casa dos Senhores para fazer a aprovação e a legalização desses espaços. Mas já estamos trabalhando em ações para que depois a gente oficialize isso tudo. A prefeitura já está fazendo, com o nosso apoio também, um masterplan, definindo como é que vai ser desenhado aquele espaço físico lá. E algumas ações começando a ser feitas. Está sendo feita uma requalificação lá na Praça dos Músicos, onde será instalada já a internet gratuita. Então, a gente vai começar nesses espaços colocando pontos, e logo, logo, nós teremos todo esse espaço coberto por algumas facilidades. O projeto de restauro do antigo DEC que existe lá atrás do Centro de Inovação, lembrando que ali existia, junto com a Casa Zalign, o primeiro entreposto comercial do Vale do Itajaí. As mercadorias meias de Itajaí até esse porto, aqui embarcavam no navio, no trem, e eram levadas até o Alto Vale. E isso a gente precisa restaurar. Nós precisamos ter um pouco de história junto da coisa mais nova, que é a inovação. Vamos fazer um boulevard conectando o Centro de Inovação com o Campus 3 da FURB e transformar aquilo no grande espaço. A FURB já instalou oito terminais de carregamento de bikes e patinetes, gratuito. A população pode ir lá e usufruir desse serviço de forma gratuita. Tendo o projeto de fazer um parque ciliar, aproveitando isso que ainda existe de mata ali em torno do rio Itajaí, e começando a implementar um conceito que é o de virar a cidade de frente para o rio e não de costas. Que é o que acontece nos países, os principais países da Europa usam esse conceito. Eu aproveitar a maravilha que são os nossos rios e colocar a cidade de frente para ela. Também o Parque do Ribeirão do Tigre, que é lá onde ficava a antiga torrefação do Café Blumenau. A ideia é fazer mais um parque aqui. Blumenau carece de parques para a comunidade. O restauro da Casa Zalinger. Esse prédio está caindo e está tombado, inclusive, historicamente. Nós temos que trabalhar para recuperar isso de alguma forma. E dois laboratórios que a FURB já disponibilizou para a comunidade, que é um que é o Laboratório Integrado de Tecnologia e Inovação Sustentável, e outro que é o Laboratório de Fabricação Digital. Nós temos lá já uma meia dúzia de impressoras 3D e coisas nesse sentido, que está à disposição da comunidade. Esses são os nossos associados, os nossos apoiadores e os nossos patrocinadores. Então, de forma resumida, isso que eu queria trazer aqui, no nosso tempo aqui. Muito obrigado de novo, presidente. a todos os vereadores. E quero, mais uma vez, reiterar o convite aqui, que todos os senhores já receberam, para ir amanhã no nosso evento lá, que a gente vai falar um pouquinho mais desses números também. Muito obrigado, senhores.